Seguinte, atualizou o Saitama Battleground, mas não foi uma atualização, meu Deus, nova habilidade, não Simplesmente chegou o novo Egg, de novo né, tipo, tinha um Egg e agora chegou esse novo Egg que estão vendo ali ó E eu tô em busca de conseguir pegar, e como que você tem que pegar ele gente, essa nova versão do Egg Hunt e tudo mais É bem da hora, porque simplesmente você vai precisar apenas Deixa eu jogar essa lata ali no NPC, deu errado Agora eu peguei Toma Simplesmente você vai precisar fazer a mesma coisa Pegar as 10 chaves lá né, e o acesso para o portal Apenas isso, tá bom, então é um dor de cabeça ter que fazer de novo, tudo de novo Mas, como eu já tinha feito na minha conta principal, eu já consegui pegar o novo Egg, tá bom, na minha conta principal Isso aqui é mais pra mostrar pra vocês mesmo como é que conseguem E mostrar eu pegando também, é claro né Já peguei 8 chaves, falta apenas 3 vezes derrotar o boss né, esses boss aí E eu acho que deve ter mais algum pelo mapa, será? Eu acho que só tem esse daí hein Geralmente só aparece 2 agora gente, no máximo no mapa Então vamos acabar com esse daí logo de uma vez por todas O maluco finalizou! Vamos ver se eu vou conseguir pegar a chave Peguei Aê, 9 chaves no total Então vai ser a mesma coisa que eu já fiz antes, mostrando como pegar as chaves aqui E desbloqueando o Egg, tá? Então é assim que você consegue Aí pra agilizar o processo gente, é o seguinte Vocês vão Entrando no server assim, algo básico né Viu que não apareceu nenhum NPC? Saia do server e entre em outro, vale mais a pena Vou mostrar pra vocês, vou entrar agora em outro Antes eu vou batendo esse cara aqui, porque ele tá atirando uma com a minha cara Ele tá atirando uma com a minha cara total Ó, o cara caiu duro no chão, que isso aí? O maluco caiu duro no chão? Que isso? Que isso? Que isso amigo, você tá tomando uma surra aí cara? Assim fica triste pra você, ó Toma, ó Olha isso, olha isso Olha isso, ó Ah, ele saiu do lugar a tempo Toma de novo E agora ó Toma de novo E mais uma vez Toma de novo E pronto Como não spawnou nenhum enquanto eu estive aqui Nenhum boss, não tô vendo nenhum mesmo E nem spawnou com certeza Entrando em outro server Vamos ver se aqui vai ter Um boss E não tem Não tem, infelizmente, ó Não tem nenhum Vamos pro próximo então Entrei em um server, gente Que tem um NPC Eu tenho que ir logo Antes que alguém elimine ele Tem dois, na verdade, né Parece até que tem dois mesmo Vamos causar dano nele aqui Rápido Porque Ah, cara Errei o golpe Errei o golpe Mas eu causei dano nele Pra conseguir A outra chave Vamos lá, ó Toma Ah, cara Que isso? O bicho é muito ladrão Pô, é muito roubado isso aí, ó Tem como se mexer Agora eu peguei ele Toma Toma O cara atacou ali Mal sabendo que eu consegui fugir Ah, ele saiu por que aqui, gente? Porque se ele ficasse Eu não consegui fugir não, hein Mais um Eu vou precisar de outro ainda Sem ser apenas esse Ah, ele corre muito rápido, cara Pra fugir O bicho é doido mesmo Aí, ó Olha aí, olha aí Que situação Ah, cara Morri Então o meu objetivo aqui É mostrar pegando Ó, o cara tá atrapalhando Ele não ataca o boss Ele ataca os players Toma Opa Deu ruim de vez Ele vai atacar eu Meu Deus Ai, 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 ai Vamos ver se eu vou conseguir pegar Consegui Boa, garoto Dez total A próxima Já é o portal, né? Já vou conseguir pegar o Egg De boa Vamos ver Ô, mais um cara aqui Quero me bater Que isso aqui Esse maluco tão louco mesmo, hein Pra me derrotar Com pouca vida Será que eu consigo? Será que eu consigo? Ai, é muito azar Opa Toma Ah, quitou Que triste Botei logo pra quitar Ele viu que ia perder Ele viu que eu tava Muito pro player Só que não Eu espero muito Que o final de semana Tenha atualização Porque No último final de semana Não teve Ó, já encontrei o boss já Entrei em 3 server Pra encontrar um Mas aí não preciso ficar Esperando 5 minutos ou mais Né, gente Pra ele spawnar Daí agora é só ir na direção dele Tá lá do outro lado Eu tenho que ir rápido Porque se ele estiver morrendo E alguém eliminar ele Já era Mas eu acho que não Então aproveitem Pra pegar o novo Egg Tá, gente Que tem como você ganhar ele É o item dentro do Roblox Então É item legal Porque, né Do Saitama e tal Ó, já deu ruim pra mim já Já ficou Ó, já vou morrer Já vou morrer Ô, ataque aí outra pessoa Aê Ué, que isso? Que isso? O que aconteceu? Que eu bati e passei direto? Ou essa pessoa aqui Se deu mal, hein? Vou finalizar agora, ó Toma E agora eu vou atacar ele Ah, ele caiu lá do outro lado Eu ataquei aquela pessoa Pra ver se carrega a minha barra, gente De ult Mas, infelizmente É bem pouquinho a coisa Quando é com O Metal Bat E ele tá vindo um boss doido ali, ó Ah, e ele tá de brincadeira, hein? Como que um Um... Umas bolinhas dessa aí Pode me parar? Como? Ih, toma 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 Ele não voou tão alto E cai muito longe Ah, cara Pulou Que isso aí É confusão demais Vamos tentar, então Toma aí E agora, gente? Mais um só, cara Mais um só E Apenas mais um Pra eu concluir o meu objetivo Isso, garoto E agora sim Eu vou pegar do portal, ó Pronto Desbloqueei o Egg aqui, ó Vai aparecer ali em cima Vamos ver, hein? Como que ele é Vocês querem ver também Eu tenho certeza disso Ó, consegui aqui a chave O cara só olhando E eu indo embora, ó Ele tá vendo eu indo embora mesmo? Será que... As pessoas veem, eu acho O cara indo embora, né? Sendo levado É muito engraçado Isso eu nunca vi ninguém pegando Eu tô vendo eu mesmo Mas eu não sei Como é que funciona As pessoas tão vendo A chave entrando aí no quadrado Como que é a aparência Deve ser bem diferenciado Olha aí Foi E... Dale Cadê? Cadê? Deveria ter mudado pelo menos um pouquinho O evento, né? Só fez o Egg e pronto, cara Não é possível que eles só fizeram o Egg Que tudo isso Essa demora da atualização É um Egg e só E não vai chegar mais nada Isso seria pra deixar nós todos bravos Certeza Não tá de brincadeira comigo, hein, criador Olha aí o Egg, ó Esse aí? Não, nesse aí não que ganha Eu acho que vai mostrar o outro, tá, gente? Tenho certeza que é o outro, ó Desbloqueei ele Vamos ver aqui, ó Egg Ó, peguei ele aqui, ó E ele custa Zero Robux, tá? É pra você meio que conseguir pegar o item De graça Pronto Peguei aqui agora E eu vou usar ele lá no meu inventário Beleza? E galera, só avisando pra vocês aí Que simplesmente O Egg, ele vai parar de ser De ser conseguido de graça Ó o maluco me batendo aqui à toa Que isso, cara? O Demagro, gente Tem algumas kills ele Peguei Bota a defesa aí pra mim Vamos Bota a defesa pra mim Bota a defesa aí Olha o combo Ah, ele voou muito longe ali Infelizmente Opa Tentei colocar a defesa ainda Peguei Ah, cara Foi quase, foi quase Ih Toma Vou desviar E usar isso daqui de novo Coitado do cara, gente Tá nem entendendo o que tá acontecendo, maluco Toma Surra nele Demagro apanhou, hein 4 mil que o maluco tem, velho Que surra Spam Ah, spam Ele me batendo até agora, gente Me spamando todo, cara Isso aí é combo Spam Seria a mesma habilidade toda hora Eu correr E ficar atacando de longe Com a mesma habilidade Spamando a mesma habilidade Agora tem uns caras que choram, né À toa Eu vou bater nele de novo Eu quero dar a sua, hein, gente Vou bater nele de novo Pra ele prender, ó Pra prender, viu, amigão Ó Bota a defesa Bota a defesa Bota a defesa Fiquei de boa Vamos ver o que ele vai ficar na defesa mesmo Achei que ia Eu jurava que você ia, amigo Jurava Olha aí, ó Tempestade Cuidado, amigo Tempestade Toma Toma ali Ele vai chamar de spam de novo Tô certeza Certeza que vai chamar de spam Ai, ai, ai Deu ruim pra mim Deu ruim, mas não agora Com certeza não Agora de novo Peguei Quase Peguei Ou quase, né Nossa O cara tá tomando uma surra gigantesca Cara, é o que eu sou falando, né, gente Ó Tatsumaki, ela tá muito OP E o cara, ó Ele vai vir pra cá de novo Vou finalizar ele contra a habilidade agora É humilhação, ó Pra finalizar contra a habilidade Esse cara também quer brigar comigo Esse hippie Esse hippie também quer ter uma briga Então tudo bem, amigo Você quer brigar? Toma, hippie Toma aí de novo Toma surra nele Dá-lhe surra Agora é só pegar esse daqui, ó E jogar na testa Vem, amigo Vem, ó Não fuja não Ah, tá Achei que ele ia fugir pra longe demais Opa O demagro tá voltando O demagro Vou fingir quando tô vendo ele Eu vou fingir Opa Fingi que não vi, deu certo Fingi que não vi Ele caiu Caiu na lábia Caiu na lábia, de certeza Vem aqui, ó Isso, pula aí no redemoinho Ah, não pulou não, né Toma, então Eita Quase Toma Opa Coloca a defesa Coloca a defesa Rápido Rápido Toma Desce passarinho Pare de voar passarinho Cara, eu tô brigando muito Usando Tatsumaki Tá louco Também tem nem como, né Não tem nem dá Ah, ele ia cair bem num ponto certinho E deu ruim pra mim Não dá, cara Infelizmente você tá perdido, amigo Ó Ah Como assim? Beleza, beleza Tranquilo Ih Vem pra cá Eita, quase Opa Bota a defesa de novo Bora Defesa de novo Senão vai ter graça Agora eu que vou usar isso daqui, ó Venha, venha Venha, fuja não Bota no cara 4 mil Será que eu venço O repórter lá O nome do cara Ah, eu perdi vida agora, hein Perdi muita vida Eu nem como mais Eu vou pra lá Já que ele não quer vir Já que ele não quer vir Eu vou pra lá Toma Ih Nossa, quase deu ruim Quase deu ruim não Deu ruim Por enquanto Ó Toma, surra Opa Toma, surra de novo Ó, surra, surra Olha a surra, amigo Quero finalizar você assim, ó Mas não vai ter como Infelizmente ainda não Vou finalizar com o número 1 então Eita, quase Número 3 de novo Você quer ser finalizado? E agora, gente? Ele tá fugindo Tá fugindo Toma Venha Foi pego ainda o cara, velho Não acredito nisso Não dá Tá de sumar que ela consegue fugir de boa Do Desse personagem que ele tá Do Genos Ah, pegou ainda? Foi? Pega aqui então A minha mão na tua cara Toma Ih Toma Só pra finalizar, ó Toma de novo É isso, né, gente? É surra Não sei como Ele ainda não ficou bravo E quitou, gente Juro pra vocês Não sei como ainda Spamer Aqui o spammer Aqui na lata, ó O spammer aqui na lata, ó Ó o spammer Olha o spammer Quase que eu peguei ele ainda E o cara vai me atacar aqui, ó Ó o spammer Ó o spammer aí, ó O timing O timing Tem que ser o timing Ó É o timing, gente O timing não erra aqui, ó O timing Ó Não erra o timing Já era É só você não errar, amigão E olha que eu nem tô fazendo Combo completo Por medo dele conseguir Se recuperar a tempo E agora eu vou finalizar Ele no soco Finalizei no soco Vamos só bater a batata Aqui na frente dele aqui, ó Opa, que é isso aí, amigo? Que mira é essa, cara? Você tá mirando onde? No céu? É isso, então Tamo junto até a próxima aí Falou E esse aqui é o Egg Fui